Olá, tudo bem? Professor Marco Antônio aqui na área, já de imediato eu quero pedir pra você que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva-se. Estamos postando vídeos diariamente, se inscrevendo e ativando as notificações, você receberá todos os vídeos que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão. Aqui nós estamos postando vídeos diariamente, trazendo dicas aí para uma vida sexual ativa e saudável. Portanto, se você gosta desse tema, não deixe de se inscrever para você sempre ficar atualizado, beleza? Também vou deixar aqui embaixo o meu WhatsApp, qualquer dúvida a respeito de algum suplemento, algum produto, basta me chamar no WhatsApp que eu ia esclarecer todas as dúvidas. A testosterona trata-se de um hormônio que está presente tanto em homens como em mulheres, porém nas mulheres os percentuais da testosterona são bem menores do que os encontrados aí nos homens. Muitas pessoas acham que a testosterona está associada somente a libido, porém esse é um grande engano, apesar obviamente de ela ter um papel fundamental na vida sexual masculina, e assim como também na vida sexual das mulheres, a testosterona também desempenha outras funções importantíssimas aí no nosso organismo. A testosterona está associada com a energia e disposição de uma pessoa, portanto aí quando a testosterona se encontra em baixos percentuais, pode ocorrer falta de energia, ou seja, a pessoa fica sempre cansada, sem disposição. Também pode ocorrer distúrbio de humor, como ansiedade e depressão, pode acontecer também alteração no sono, insônia, afeta também a memória, dificuldade em ganhar massa muscular, acúmulo de gordura abdominal, mesmo a pessoa aí tendo uma alimentação balanceada e praticando atividades físicas. Já na área sexual, ela promove a falta de libido, ou seja, falta de apetite sexual, eleições fracas, entre outros. Portanto, meu amigo, ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor alimentação, aliada a prática de atividades físicas, melhor qualidade do sono, ter uma vida menos estressante, são pontos aí que ajudam a manter a testosterona em níveis normais, dos quais aí são fundamentais para uma melhor qualidade de vida. Porém, na grande maioria dos casos aí, manter uma dieta equilibrada se torna difícil. Isso devido aí a várias situações e correria aí do dia a dia, ou até mesmo da falta de disciplina. E justamente por não se alimentar corretamente com os nutrientes aí necessários, pode vir a reduzir aí os níveis de testosterona. Então, para esses casos, a suplementação se torna uma grande aliada nesse processo, pois como o próprio nome já diz, o suplemento aí irá suprir essas carências de vitamindas e sais minerais, que são fundamentais para manter a testosterona aí em níveis normais, promovendo assim uma melhor qualidade de vida de uma forma geral. E hoje eu vou dar cinco dicas de suplementos eficazes, que atuem de uma forma direta na elevação dos níveis aí de testosterona. E o primeiro deles trata-se do zinco, do qual é um mineral essencial aí para a nossa vida. O zinco aí é responsável por mais de 100 reações do nosso organismo, entre elas a produção de testosterona. O zinco aí é capaz de aumentar a produção de testosterona, principalmente em pessoas com alimentação deficientes aí em zinco. Então aí, quando a pessoa consome pouco zinco, a suplementação é bastante efetiva para aumentar os níveis de testosterona. Os alimentos ricos em zinco aí são a semente de abóbora, folhas verdes aí como espinafre, carne vermelha, frango, oleaginosas como castanhas, nozes, kefir de leite, entre outros. O que também tem que ressaltar é para quem pratica atividades físicas muito intensas, vai precisar de uma maior quantidade de zinco. Isso porque durante as atividades físicas extenuantes, ou seja, que se gasta aí muita energia, a uma maior produção de cortisol, do qual faz despegar aí seu nível de testosterona. E isso foi comprovado por um estudo muito interessante, que mostra aí que atletas que fazem exercícios extenuantes, a suplementação de zinco fez aumentar os níveis de testosterona. O segundo suplemento extremamente eficaz para aumentar os níveis de testosterona é o magnésio, do qual é o mineral aí que está envolvido em várias reações bioquímicas aí do nosso corpo. O magnésio pode ser encontrado em alimentos ricos em clorofila, isto é, os alimentos verdes no geral. Através desses alimentos aí nós podemos extrair o magnésio para suprir aí as necessidades do nosso corpo. Então, meu amigo, quanto mais verde um alimento, mais rico em magnésio ele é. Então, alimentos aí como alface, couve, espinafre, brócolis, são excelentes fontes aí de magnésio. Lembrando aí que o magnésio é o que fornece aí ligação para o nosso ATP, que é a nossa moeda de troca aí de energia, que de uma forma aí bem redumida, podemos dizer que sem magnésio não temos energia. O terceiro suplemento trata-se da vitamina D. Hoje em dia a vitamina D é considerada um hormônio, interferindo assim em diversos tecidos aí do nosso corpo. Então, meu amigo, é essencial para a nossa vida. A melhor forma aí de você utilizar a vitamina D a seu favor é dando condições aí para o seu corpo produzi-la de uma forma natural. E para aumentar os níveis de vitamina D de uma forma natural, é indicada aí a exposição ao sol. Ou seja, tomar aí um solzinho. O problema é que justamente no horário mais danoso para a pele, do qual é entre 10 da manhã e 3 horas da tarde, são justamente horários que os raios ultravioleta B atingem a maior intensidade para que esse processo aconteça de uma forma mais eficaz. Porém, nesse período, a temperatura aí é muito alta, podendo assim causar câncer de pele. Então, é necessário tomar sol em horários mais seguros, mesmo não tendo aí a mesma eficiência dos períodos aí mais quentes, sendo assim o horário indicado aí para tomar sol é justamente antes das 10 horas da manhã ou depois das 4 da tarde, durante 15 a 20 minutos, 3 vezes por semana, sem protetor solar, pois fatores aí de proteção acima de 8 já impede a produção do nutriente aí pela pele. Sendo que indivíduos aí com pele mais escura, tem capacidade de reduzir, de sintetizar a vitamina D e por isso aí deve-se expor ao sol com mais frequência. Ou seja, pode tomar sol aí durante uma hora. Alguns alimentos ricos aí em vitamina D são o fígado, o atum, a gema do ovo, sardinha, cogumelos, ostra, óleos de fígado de bacalhau, salmão aí entre outros. Já falando da suplementação aí de vitamina D, ela também aí auxilia manter a vitamina D em bons níveis, agindo assim diretamente na elevação dos níveis de testosterona. Tudo isso de uma forma mais rápida e prática, por isso é preciso saber também como se suplementar. Existem aí várias estratégias que podem aí ser utilizadas para otimizar aí a absorção de vitamina D. Uma dica é você ingerir um suplemento de vitamina D com gordura. O óleo de compra aí é uma ótima opção, pois como disse anteriormente, melhora a absorção do suplemento. O quarto suplemento é o feno crico, do qual também é muito eficiente. E essa erva é utilizada há milênios aí na medicina indiana. Estudos mostram que o feno crico ajuda a regular os níveis de testosterona. E o quinto suplemento trata-se do tribunus terrestre, do qual seria o corpo na produção de testosterona, trazendo assim de volta o aumento do apetite sexual, promovendo também direções mais potentes e duradouras, bem como melhorando também a saúde de uma forma geral. Então, ó meu amigo, esses suplementos que foram aqui mencionados, são extremamente eficazes para elevar os níveis de testosterona. E justamente se você se encontra aí com a testosterona baixa, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, do tribunus terrestre chinês, do qual é um dos suplementos mais potentes aí do mercado. Inclusive o tribunus terrestre também é utilizado aí na medicina chinesa já há muitos anos, pois atua elevando aí a testosterona, promovendo o aumento da libido, e promovendo também ereções mais potentes e mais duradouras. Então, se você se interessar e querer por ouvir aí o seu problema de testosterona baixa, clique no link aqui embaixo na descrição do vídeo e conheça a página desse produto. Conheça a página do tribunus terrestre e veja os benefícios que ele pode lhe proporcionar. Lembrando que esse tribunus terrestre possui 68% de saponinas, sendo portanto o tribunus terrestre muito forte. Sendo assim, os resultados têm que haver de uma forma bem mais rápida, se trazendo aí de volta a sua felicidade, promovendo uma vida sexual ativa e saudável. Então, meu amigo, só depende de você. Link aqui embaixo na descrição do vídeo do tribunus terrestre chinês, como eu disse anteriormente, um dos mais fortes do mercado. Beleza? Se você se interessar, conheça a página sem compromisso e veja os benefícios que esse suplemento aí pode trazer aí na sua vida. E para vocês, meu abraço. Até mais.